do look certo e nesse vídeo rapaziada vamos estar testando a nova beta aí do rebaixadorite Brasil certo que o SEB disponibilizou aí para os VIP rapaziada então vamos estar testando aí vocês já com certeza devem saber o que é E aí Vamos fazer o que vai ficar, isso aqui, beleza? Então vamos ver, vamos fazer esse tag da chuva aqui, que é bem complexo, né, rapaziada, tem que ficar bem na pontinha da pedra, mano, acho que é bem aqui, né, nessa pontinha aqui, ó, ou na outra, acho que é na outra aqui, rapaziada, acho que é nessa aqui, ó. Bem na pontinha, rapaziada, ó, vamos observar a chuva vindo, e aí já vou mostrar pra vocês aí o que que acontece, hein, rapaziada, aproveitando o vídeo aqui da beta, rapaziada, quero falar aí de novas expansões aí, que o Loto tá muito empolgado, né, pra novas expansões aí de mapa, de uma área de fazenda aí, rapaziada, eu sei que vai demorar um pouco ainda, lógico, mas vai ter no jogo, rapaziada, vai ter uma coisa que vai ter, não é uma coisa fake, beleza? Vamos observar aqui, né, vamos ver se é essa, não sei se essa parte da pedra aqui mesmo troca, mas vamos dar uma olhada aqui, eu acho que é a outra, né, mano, a coisa da chuva, pai, acho que é essa aqui, rapaziada, tem que fazer, o Loco nunca consegue fazer esses terminhos, rapaziada, vamos pintando aqui, mas eu acho que é essa aqui mesmo que eu tô, a pontinha, né, pai? Aí deu certo, rapaziada, né, do outro lado, agora, rapaziada, a gente vai testar o novo sisteminha aí, que é de poça, rapaziada, vamos ver, eu fiz outros trâmites lá na... E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?